A gente tem brigado com coisa de boca Parece até que dá pra se desastinar Chega de lá fora, a vida é muito louca Mas a gente tá perdendo tempo em lugar Sei que você me ama e quer brincar comigo Eu também sou apaixonada por você Tem coisas que aquecem nosso amor ao vivo Felicidade assim tem mais o que fazer Quem ama de verdade Quem toca pra não perder Quem quer felicidade Aprende um novo modo de viver Quem ama de verdade Quem toca pra não perder Quem quer felicidade Aprende um novo modo de viver A cada vez esse é tudo nosso amor aumenta Procuro me entregar de corpo e coração Chega de sofrer por uma coisa à toa E o que interessa mesmo é o poder da paixão Me chama toda vez que eu vacinar contigo E a gente encontra junto uma solução Brigando tá correndo o risco do perigo E o terminado é toda, toda, toda solidão Quem ama de verdade Beijou aqui pra não perder Quem quer felicidade Aprende um novo modo de viver Quem ama de verdade Beijou aqui pra não perder Quem quer felicidade Aprende um novo modo de viver Mais especialmente para Luciana e Tênilto 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 Alguém Quem quer felicidade A lei é a qualquer vontade Melhor é ser feliz E escutar a voz do coração Chega de ter me obrigatória Seu princípio vai ser perdido Amor não diga sentido Se eu quero amor assim A gente vem brigando com coisa de boca Parece até que dá pra se desantinar Chega que lá fora a vida é muito louca E a gente tá perdendo tempo em brigar Sei que você me ama e quer ficar comigo Eu também sou apaixonada por você Tem coisa que aquece nosso amor a vida Felicidade assim tem mais do que caber Quem ama de verdade Beijou aqui pra não perder Quem quer felicidade Aprende um novo modo de viver Quem ama de verdade Beijou aqui pra não perder Quem quer felicidade Aprende um novo modo de viver Quem ama de verdade Beijou aqui pra não perder Quem quer felicidade Aprende um novo modo de viver Quem ama de verdade, perdoa o que é pra não perder Quem quer felicidade, aprende um novo modo de viver Quem ama de verdade, perdoa o que é pra não perder Quem quer felicidade, aprende um novo modo de viver Quem ama de verdade, perdoa o que é pra não perder Quem quer felicidade, aprende um novo modo de viver Sensual, um movimento sensual Sensual, um movimento bem sexy Sexy, um movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o braga A voz começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim, 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 assim Todo mundo, uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Em cima, em cima Sensual, um movimento sensual Sensual, um movimento sensual Sensual, um movimento é bem sexy Sexy, um movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o braga A voz começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba E os marmanjos dançando é bomba Tudo que a raiva já toca é bomba E na boate já rola bomba Toda a galera já dança bomba Por isso pega na cintura E acaba E acaba E acaba E acaba 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 logo Sensual, um movimento sensual Sensual, um movimento é bem sexy Sexy, um movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o braga A voz começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim Assim, assim, assim Todo mundo, uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Embaixo, embaixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Sensual, um movimento sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o braga A voz começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba E os marmanjos dançando é bomba Tudo que a raiva já toca é bomba E na boa vez já rola bomba Toda a galera já dança bomba Tudo que se pega na pintura E acaba E acaba 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 logo E acaba E acaba 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 logo E acaba 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 logo E acaba Claro Acaba Acaba Ela vai espregar, essa roupa suja que tá na hora de limpar Lava a lavadeira, o mal de tapa, o sapão Se fica bem limpo, eu jogo 10 em sua mão A lavadeira, lava a roupa da criança Lava a roupa do titinho, lava a roupa do rapaz A lavadeira esprega, esprega, vou carinho Deixa tudo bem de mim, eu quero ver como é que faz Esprega, 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 esprega Esprega a lavadeira Já lavou, enxatou Esprego e alvejou Vai estender no varal Do fundo do quintal Esprega, 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 esprega Esprega a lavadeira Já trouxe o enxatou Esprego e alvejou Vai estender no varal Do fundo do quintal Esprega! Esprega! Chama a lavadeira, bota ela pra espregar Essa roupa suja que tá na hora de limpar Lava a lavadeira, o mal de tapa, o sapão Se fica bem limpo, eu jogo 10 em sua mão A lavadeira lava a roupa da criança Lava a roupa do titio Lava a roupa do rapaz A lavadeira esprega, 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 é o claro Deixa tudo bem de mim, eu quero ver como é que faz Esprega, 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 esprega Esprega a lavadeira Já lavou, enxatou Esprego e alvejou Vai estender no varal Do fundo do quintal Esprega, 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 esprega a lavadeira Já torceu, enxatou Esprego e alvejou Vai estender no varal Do fundo do quintal A lavadeira lava a roupa da criança Lava a roupa do titio Lava a roupa do rapaz A lavadeira esprega, 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 é o carinho Deixa tudo bem de mim, eu quero ver como é que faz Esprega, 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 esprega a lavadeira Já lavou, enxatou Espregou e alvejou Vai estender no varal Do fundo do quintal Esprega, 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 esprega a lavadeira Já torceu, enxatou Espregou e alvejou Vai estender no varal Do fundo do quintal Esprega, 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 esprega a lavadeira E cega! E o Tonson gravando terríveis ao vivo! Estúdio Tonson! Rocha-Sol! Essa menina me trata como se fosse latinha E pega me amassa, depois há uma pesadinha E afugindo o calor, me pira da geladeira Passando um pouco e depois joga na lenteira Essa menina me trata como se fosse latinha Pega me amassa, depois há uma pesadinha E afugindo o calor, me pira da geladeira Passando um pouco e depois joga na lenteira Não sei de chocolate, sou de manada Sou frio de laranja, eu sou da gelada Não sei de celais, sou tenham caloria Eu sei que com ela estou sempre no alfinho Assim eu sou, uma lequinha de cerveja Que usa minha brisa, que me beija na boca pra depois me amassar Assim eu sou, assim é uma lição Pra do seu coração, essa menina da nada não me deixa entrar Essa menina me trata como se eu fosse gatinha Pega minha marcha, depois há uma pisadinha Tá fugindo o calor, te pira da geladeira Passa no corpo e depois já nasci Essa menina me trata como se eu fosse gatinha Pega minha marcha, depois há uma pisadinha Tá fugindo o calor, te pira da geladeira Passa no corpo e depois já nasci Você se sou cola, sou limonada Ou fio de laranja, ou chá da gelada Você se sou light, se tenho caloria Você que toma ela, isso eu sempre não afir Assim eu sou, uma lequinha de cerveja Que usa minha brisa, que me beija na boca pra depois me amassar Assim eu sou, meu coração Mas no seu coração, essa menina da nada não me deixa entrar Essa menina me trata como se eu fosse gatinha Pega minha marcha, depois há uma pisadinha Que é fugido o calor, te pira da geladeira Passa no corpo e depois já nasci Essa menina me trata como se eu fosse gatinha Pega minha marcha, depois há uma pisadinha Tá fugindo o calor, te pira da geladeira Passa no corpo e depois já nasci Tá, tá, que marizinha Entre nesse espaço, bata o corpo pra mexer Venha nessa dança, o dupe surpreguiça A dança é fácil e é gostosa de fazer Tá, tá, que marizinha Entre nesse espaço, bata o corpo pra mexer Venha nessa dança, o dupe surpreguiça A dança é fácil e é gostosa de fazer Então lembra dos braços e tem minhas zunzinhas Agora vem, na dancinha, na galinha A dança é fácil e tem minhas zunzinhas Agora vem, na dancinha, na galinha E você quer que eu pare? Então quebra, quebra, quebra Quebra e pirraça Põe o dedinho na boca Põe o dedinho na boca Balança a bundinha pra lá e pra cá Suadeira Na quebradeira Que coisa louca Balança a bundinha pra lá e pra cá Tá, tá De marizinha Entre nesse espaço, bata o corpo pra mexer Venha nessa dança, o dupe surpreguiça A dança é fácil e é gostosa de fazer De marizinha Entre nesse espaço, bata o corpo pra mexer Venha nessa dança, o dupe surpreguiça A dança é fácil e é gostosa de fazer Então leva dos braços e tem minhas zunzinhas Agora vem, na dancinha, na galinha Leva dos braços e tem minhas zunzinhas Agora vem, na dancinha, na galinha Você quer que eu pare? Então quebra Quebra, quebra, quebra Quebra e pirraça Põe o dedinho na boca Balança a bundinha pra lá e pra cá Suadeira Na quebradeira Que coisa louca Joga essa mãozinha embaixo da palma da mão, galera Vai, 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 oi Arrefeja, o vão De marizinha Entre nesse espaço, bata o corpo pra mexer Venha nessa dança, o dupe surpreguiça A dança é fácil e é gostosa de fazer Então leva dos braços e tem minhas zunzinhas Agora vem, na dancinha, na galinha Entrava dos braços e tem minhas zunzinhas Agora vem, na dancinha, na galinha Você quer que eu pare? Quebra, quebra, quebra e pirraça Põe o dedinho na boca Balança a bundinha pra lá e pra cá Suadeira Na quebradeira Vai, vai, que coisa louca Balança a bundinha pra lá e pra cá Você quer que eu pare não? Quem gostou vai ser pra me dar um grito E aí vocês acabaram de curtir O melhor, o melhor E os lançamentos exclusivos Muitas músicas aqui ainda nem estão rodando E vocês já estão curtindo O som do verão Na maior expressão musical E gravando com a gente O estúdio Nelson Som Maílson Som Rocha Som CD Fitas Zé Mário Gravações Nelson Fitas E tudo mais E tem também Hilton Som Gravando pra você curtir Depois é só procurar Lá no Alecrim Natal A maior expressão musical É só o que roda The Givers E aí Vocês curtiram aí o som do verão E agora vamos Pros lançamentos também exclusivos Do forró pra você Começando eu apresentando pra você Na bateria Uma porrada de som Chupeta Coreografia Coreografia Edna Frank Mega Johnny Nos teclados Claudio O contrabaixo Carlos Na guitarra solo Edgar No trompade Gelbani No sax Zé Ganso A metaleira da banda E na percussão Sonoplastia Sonoplastia geral Teté de Macau E dos vocais Roberto Cantor Gil Costa Leandra Luz Ameide E a iluminação Branco Sonoplastia Monitor O melhor do Vanerão Você curte A partir de agora Um bom dia skilletinho É um bom dia Um boi 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 Outro Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você regou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Vai ser eu e você no paraíso Quero amar como se fosse A primeira A primeira Puxa o pole Claudinho Outra vez Me sinto como um barco à deriva Mais uma vez saí da sua vida Não sei se dessa vez vai dar pra segurar Quem é você Que brinca com meus sonhos e sentimentos Não quero ver você em nenhum momento Não sou nenhum fantoche desse amor E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão Pergunto como vai meu coração Tão sofrido, tão surrado e sem razão Preguiso me fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de vez E encontrar em outros braços minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você negou Reacender o fogo da paixão Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Mas eu e você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez E o som, 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 gravando tudo ao vivo Terriês Rocha, som Caracal e regiões Outra vez Vencido como um barco a deriva Mais uma vez Saí da sua vida Não sei se dessa vez Vai dar pra segurar Quem é você, Gê? Que briga com meus sonhos e sentimentos Não quero ver você em nenhum momento Não sou nenhum fantoche desse amor E agora? O que é que eu vou fazer com essa solidão? Pergunto como vai meu coração Tão sofrido, tão surrado e sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de vez E encontrar em outros braços E encontrar em outros braços minha paz A primeira vez Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você negou Reaceler o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Mas eu e você do paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Valeu careca, meu irmão Fazendo a segurança total aí Aquele abraço da banda show Galera da segurança aí Mais uma vez Acordei e não vi você Minha cama está vazia Assim chegou mais um dia E eu aqui precisando de você Mais uma vez Tão sozinho com a solidão Se repete dia a dia Se acaba a fantasia E é assim que há medo de ilusão Haja coração pra aguentar Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Haja coração pra aguentar Tanta solidão Aguenta coração Haja coração pra aguentar Tanta solidão 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 Mais uma vez acordei e não vi você Minha cama está vazia Assim chegou mais um dia E eu aqui precisando de você Mais uma vez tão sozinho com a solidão Se repete dia a dia Se acaba a fantasia E é assim que me alimento de ilusão Deixa coração pra aguentar Tanta solidão Tanta solidão Deixa coração pra aguentar Tanta solidão Aguenta coração Deixa coração pra aguentar Tanta solidão Tanta solidão Aguenta Deixa coração pra aguentar Tanta solidão Aguenta coração Deixa coração pra aguentar Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Deixa coração pra aguentar Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Seguem mais Estúdio Rocha, som Benildo Gravações Deusimar Fitas Ricardo Som Nelson Sede Mania para você, Panameli O melhor do Vaneirão Eu amei demais Ninguém desfaz Essa paixão Eu gostei demais E bem me faz Esta ilusão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro o quanto bem que eu te quis Tudo é solidão ultimamente Que salgades como a gente era feliz A música está no ar O raio não parava de tocar Nós dois e o luar Agora só me resta recordar Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu recordo muito aquele tempo Me lembro o quanto bem que eu te quis Tudo é solidão ultimamente Que salgades como a gente era feliz A música está no ar O raio não parava de tocar Nós dois e o luar Todo mundo gravando com a gente Paulo Vitax Essa aqui está no ar Essa aqui é pra quem a mulher deixou É dor de forno Não, Ginha Ó o coração roedor Rói, 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 Rói 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 Rói, 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 Rói Rói, 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 Rói Rói, 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 Rói Você tem jeito de menina, moça, a moça menina que me fez gamar Tu é o doce que a mãe natureza fez toda a beleza para te encantar Fico nervoso sempre que te vejo, se não te vejo para te abraçar Não tenho culpa se tua beleza deu nessa fraqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho, me entrego todinho quando te encontrar Rói, 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 meu coração ruenou Dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração ruenou Dói, 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 quando se rói por amor Você tem jeito de menina, moça, a moça menina que me fez gamar Tu é o doce que a mãe natureza fez toda a beleza para te encantar Fico nervoso sempre que te vejo, se não te vejo para te abraçar Não tenho culpa se tua beleza deu nessa fraqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho, me entrego todinho quando te encontrar Rói, 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 meu coração ruenou Dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração ruenou Dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração ruenou Dói, 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 quando se rói por amor Rói, 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 meu coração ruenou Dói, 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 quando se rói por amor É a Benildo Gravações Paulo Fitas, Deus e Má Fitas Cedemania E o melhor do bandeirão da maior expressão pra você A todo momento Lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre tua porta, me aceita de volta O que mais importa é amar, é mais Sem o teu caminho, não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Se o amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Seu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Seu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Seu amor eu quero, eu adoro, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Seu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Não vai ser desse jeito que vou te perder Amarei mais Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Seu amor eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Seu amor eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Eu vejo de mel Um olhar imprudente Um corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia Fui reverente Mas fica na gente A marca do amor É, o que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Seu amor eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Seu amor eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder É, o que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Seu amor eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Seu amor eu quero Não vai ser desse jeito Eu aceito que vou te perder Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos E não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira Nesta noite Tentar aproveitar cada segundo Não me diga nada Do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro E tente um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito Do que o verdadeiro E veja em mim Só um desconhecido Quem sabe até O seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado E a mão vamos fazer de conta Que o amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza Está cansada de sofrer E com nós dois Se transformou em alegria E pode ser Que depois desta noite Vem outra noite Mais outra Quem sabe Pode ser Que a vida faça Uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe E não serei Mais um desconhecido Serei teu sonho De amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra quem saber meu nome Pra quem saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Não me pergunte nada Sua voz Sua voz Eu não Eu não quero viver Eu não quero viver ao seu lado E não quero seus beijos gelados Destruístes os sonhos meus Adeus Vai Segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Seja feliz Adeus Vai Segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Seja feliz Adeus Eu já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem Já não tem A mesma ternura Seu olhar Indiferente Me tortura Onde estás? Onde estão Os teus carinhos De ultrora Se já não me queres Amor Por favor Manda-me embora Não Eu não Eu não quero viver ao seu lado E não quero seus beijos gelados Destruístes os sonhos meus Vai Segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Seja feliz Adeus Vai Segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Seja feliz Adeus Vai Segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Seja feliz Seja feliz Adeus Vai Segue o teu caminho Dê a outro teu carinho Seja feliz Mulher Adeus Estude Estude O nosso chassom A boa Você foi embora Não me avisou Me diz o que te fiz Para se mandar Será Será que tá só brincando Com meus sentimentos Será que já esqueceu De quem tanto te amou Eu nunca te magoei Para me deixar Eu sempre te dei amor Até demais Mas quando você voltar Vou tá te esperando Pra gente recomeçar Todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama Que a gente se cunde Que a gente se beija Que a gente se torna Que a gente se gosta Que a gente se adora Hoje é hora de amar Faz tempo que a gente se ama Que a gente se curta Que a gente se beija Que a gente se torna Que a gente se gosta Que a gente se adora Hoje é hora de amar Mais um lançamento Faz tempo que a gente se torna Eu sempre te dei amor Faz tempo que a gente se curta Que a gente se beija Que a gente se torna Que a gente se gosta Que a gente se adora Hoje é hora de amar Faz tempo que a gente se ama Que a gente se curta Que a gente se beija Que a gente se gosta Que a gente se gosta Que a gente se adora Hoje é hora de amar Brincando com os meus sentimentos É não, Dedef Oh, bagaço CD Mania, terribles ao vivo O melhor do forró, terribles Maria era uma moça lá da Rosa Veio embora da bailhosa, era a alegria do lugar Lá deixou tudo, veio embora pra cidade Sua maior felicidade é fazer o tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Sua maior felicidade é fazer o tchá, tchá, tchá Quando chegou, arrumou o namorado Um velhinho já cansado em matéria de enhanha Todas as noites o velhinho se babava Quando Maria anunciava Vou fazer o tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Quando Maria anunciava Tchau, andou o prazer, tchau, tchau, tchau. Segura, Maria. Maria foi um dia a horizontina, Veio um time da Argentina, Tinha um futebol por lá. O juiz teve que parar a partida, A pedido da torcida, Maria fez tchau, tchau, tchau. Maria, tchau, 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 tchau E a porta tomará que caia, faz tudo para agradar A rapaziada vem chegando e perguntando Se não viram aí dançando a Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Se não viram aí dançando a Maria Tchá 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 Maria agora está ficando muito rica Com uma banca de revistas, está botando pra quebrar Quem leva uma, ela agradece o freguês Mas quem leva mais de três, ela faz o Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Mas quem leva mais de três, ela faz o Tchá 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 Sou italiano, minha mãe é espanhola Não carrego na sacola, não é do pra me incomodar Tu tá pinhoso, tu tá ansioso, eu te conheço Tchá 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 Tch É o Estúdio Rocha Som Aqueventando a boca do Alain Nelson Som, seguida e ao vivo O melhor do forró